Vamos falar também sobre corrida, então, presidencial, esse cenário político que a gente está vivendo aqui no país, né, professor? A gente teve o 7 de setembro na semana passada, inclusive há uma decisão do TSE de que Bolsonaro não pode usar imagens do que foi 7 de setembro para a campanha dele. Os bastidores dizem que ele não gostou dessa decisão porque estava nessa expectativa de usar esse material, né, porque foi um comício, né, o que ele fez ali com o 7 de setembro. Havia uma expectativa em relação às forças armadas nesse 7 de setembro, mas que também não se consolidou, né, então não teve um posicionamento, como você disse, não é para se posicionar de forma alguma, ali no 7 de setembro pelo menos a gente não viu as forças armadas se tornando protagonista, mas Bolsonaro foi protagonista no 7 de setembro nesse sentido de fazer campanha eleitoral, né, então eu quero saber como que você viu o impacto do 7 de setembro, como que você tem visto as candidaturas Lula e Jair Bolsonaro, as pesquisas eleitorais têm trazido esse cenário bastante consolidado, né, a gente já vem analisando aqui todas essas pesquisas que saem, Lula está sempre ali em torno dos 40, às vezes recuando um pontinho, avançando um pontinho, Bolsonaro também 30, 35%, também nessa mesma perspectiva de um, dois pontinhos, né, como que você está vendo essas últimas semanas agora de corrida presidencial? Então, aí eu vou falar de duas coisas, o 7 de setembro das pesquisas, se eu falar demais você, por favor, me corte sem dó. É o seguinte, o primeiro do 7 de setembro, a maneira como Bolsonaro encarou esse 7 de setembro, e esse não é um 7 de setembro qualquer, são 200 anos da independência do Brasil, eu não quero nem entrar aqui na discussão do que foi independência, o que foi dom, não é isso. Se trata do seguinte, da data maior da nacionalidade, da data em que o Brasil se forma como nação, como Estado-nação, quando o Brasil se forma como país, quando, aliás, quando nasce o Brasil. O Brasil não nasce quando os portugueses chegaram aqui, aquilo era uma colônia. O Brasil está fazendo 200 anos. Se eu olhar para trás e for ver como é que foi tratado o primeiro centenário da República, na República Velha, na República dos Coronéis, na República das Oligarquias de Café, o atraso do atraso, o presidente era o Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa preparou durante mais de um ano, mas muito mais do que um ano, aquela festa de 100 anos, centenário, eles construíram uma exposição internacional que vários países montaram seus palácios no centro do Rio de Janeiro, ali em torno do Morro do Castelo. O Morro do Castelo tinha sido derrubado, naquela região central do Rio, foi inaugurado o Rádio Chega ao Brasil, a primeira emissão de rádio, o centenário da independência, o Epitácio Pessoa faz um discurso do Palácio, não lembro se era do Palácio do Catete, já que se ocupava, mas ele faz pelo rádio, e isso é irradiado em alto-falantes no centro do Rio, porque ninguém tinha aparelhos de rádio, e aquilo as pessoas ficaram espantadas. Da onde vem aquela voz? Ele está no Palácio, e aquilo é transmitido pelo ar. Então, é um avanço científico para a época impressionante. Fora festividades, o tempo todo. Tudo bem, era um país mais racista, um país mais desigual, um país mais atasado, mas em tudo isso, se comemorou a formação do país. Esse energúino que está na presidência, porque não tem outro nome, ele transforma algo que é de toda a população, que deveria ser um congraçamento, aumentar o autoestima do brasileiro, no que você falou, em comício Mequetrefe, que estava do lado dele, o Louro José, o velho da van, naquela grosseria que fazem com o presidente de Portugal, e os comandantes militares ali, alegremente, como papagaios de pirata. Tinha o Louro José e os papagaios de pirata fardados. Ele não pode usar essas imagens. Agora, existe um problema sério. A lei da reeleição, que foi aprovada, formulada pelo Fernando Henrique Cardoso, para ter um segundo mandato, isso aí em 97, ele deixa uma lacuna proposital de que tanto presidentes, governadores e prefeitos que vão disputar o mandato de reeleição, não precisam se afastar do cargo. E foi um erro os governos subsequentes, do Lula, da Dilma, do Temer, não faria isso, é um golpista, mas não ter acabado com esse hibridismo do sujeito poder continuar no cargo e ser candidato. Então, quem é que estava ali no palâmetro do 7 de setembro? Ah, era o candidato Bolsonaro. Não, espera lá, mas ele também é presidente. Essa confusão foi usada por ele para transformar uma data nacional numa festa particular sua. E esse problema sério é que o TSE resolveu de uma maneira muito sábia e justa. Ele não pode usar uma festa, por mais que seja um comício, por mais que a gente saiba que ele avacalhou a data nacional, ele não pode usar aquilo porque ele fica mostrando aquela multidão como sendo multidão dele. Eu sei lá se aquela gente é multidão dele, se foi ver as acrobacias dos aviões na orla, paraquedista, aquele negócio todo. Então, não pode usar. Agora, sobre as pesquisas, eu estou vendo aqui, você comentou a pesquisa, essa pesquisa que saiu hoje, eu acabei de abrir ela aqui no meu computador, mas enfim, ela mostra, eu vou tentar achar aqui, marquei, achei. a pesquisa mostra uma, tanto no voto espontâneo, quanto no voto estimulado, a gente tem um equilíbrio que já vem de algumas semanas, não só nessa pesquisa, a gente precisa ver que essa pesquisa do BTG, ela é feita por telefone, ela é diferente, isso aí, todo mundo está falando, mas é diferente da pesquisa do IDEC e do Datafolha, que são presenciais. Isso dá alguma diferença na relação do pesquisador com o pesquisado, quer dizer, você ligar para uma pessoa e perguntar uma opinião, é diferente do que você fazer presencialmente. Mas dá o Lula acima de 40 e o Bolsonaro ali na beira dos 30, uma diferença de 8, 9 pontos. Mas há algo que a gente deve se preocupar, que é o seguinte, que embora exista um equilíbrio faz tempo, é um equilíbrio tenso, porque o Bolsonaro, Bolsonaro, por força do pacote oportunista que ele fez de tirar os impostos da gasolina, que vai dar problemas com os estados, como já foi falado aqui muitas vezes, você já falou, mas por conta dessas medidas oportunistas na beira da eleição, ele tende a subir. E o Lula está no equilíbrio com viés de baixa. Se a gente olhar na série histórica, não sei se você pode projetar, mas o Lula vem em 22 de agosto, nós estamos em 12 de setembro. Pegando aqui, 15 de agosto, o Lula tinha 45 na pesquisa estimulada. Na pesquisa de 22 de agosto, ele continua com 45. 29 de agosto, cai para 43. 5 de setembro, cai para 42. E 12 de setembro, cai para 41. O Lula perde 4 pontos nessa pesquisa em um mês. E o Bolsonaro sai de 34 e vem para 35. Ou seja, é uma situação em que a campanha Lula precisa ter algumas, a meu ver, algumas iniciativas aí para tentar manter esse equilíbrio. Hoje a campanha fez um golaço, que foi a adesão da Marina Silva, essa entrevista que vocês deram na INTA, que eu assisti aqui na TVT, é belíssima entrevista da Marina Silva, mostrando, ao contrário do Ciro, e essa imagem é bárbara, que apesar dela ter sido duramente, e ao meu ver, de maneira desleal até, na campanha da Dilma em 2014, ela percebe que é preciso dar a volta por cima nessa situação em que o fascismo está em pauta. O Ciro também foi atacado pesadamente em 2018, mas o Ciro está com a mágoa atravessada aqui no pescoço. E não dá para fazer política com o fígado. O papel que o Ciro está fazendo é o papel para se enterrar. O Ciro não é um homem de direita. A gente precisa marcar isso. O programa dele é um programa desenvolvimentista e progressista. Agora, entre o programa e o fígado do Ciro, o fígado do Ciro é uma biruta que vai conforme o vento. E o que ele está fazendo agora ao atacar o Lula, está servindo objetivamente para os interesses dos bolsonaristas. O general Heleno difundiu aquela entrevista dele na Jovem Pan, em que ele ataca o Lula de maneira irresponsável. Então, a campanha vai ter que tentar voltar a ter um viés de alta. E eu acho que algumas medidas... Eu estou palpitando aqui na campanha. Não é o comportamento do Lula. O Lula, como a gente viu aqui, está dando golaça atrás de golaça. Mas a campanha precisa ser mais ousada. E eu acho que houve uma modificação de linha na campanha do Lula, que foi o seguinte. Entre o Jornal Nacional e o debate da Band, o Jornal Nacional, o Lula foi excelente. Ele foi na ofensiva e teve um comportamento brilhante. Quatro dias depois, ele vai para o debate da Band, e eu imagino que orientado pela sua coordenação, naquela história. Nós estamos lá no alto, não vamos nos mexer muito, porque qualquer movimento a gente pode cair. E ele primou pela falta de ousadia. A mesma pergunta que o Bonner fez no Jornal Nacional, acho que na quarta-feira, foi a mesma que o Bolsonaro fez no domingo no debate. A corrupção. No Jornal Nacional, ele jogou um balão ali. Ele tirou de cena, mostrou a desqualificação do que foi a Lava Jato, a falsidade das acusações, a falsidade das acusações do Palocci. Quando no debate o Bolsonaro o ataca, ele fica meio que passivo. Isso é uma orientação de campanha, isso não é cansaço. Ali há um problema, e isso se traduz nos programas de TV. Os programas de TV estão muito pouco criativos, são programas da campanha de 2002, de 2006, quer dizer, não é um programa de TV por um tempo difícil. Quer dizer, está um programa convencional para tempos não convencionais. Por fim, por fim, e eu estou dando palpite aqui, mas eu acho que campanha, eu já fiz muita campanha, você tem que engajar as pessoas, tem que chamar as pessoas a fazer campanha. Com o aumento de violência que está tendo, está se somando a falta de engajamento, o medo das pessoas de saírem sozinhas com camisa vermelha na rua. Se você sai, você está de vermelho agora, em determinadas regiões da cidade, você pode ser agredida. E as pessoas precisam ser incentivadas a não terem medo, mas não é não terem medo de saírem de peito aberto, é saírem em bloco para conquistar voto. Eu fico imaginando, Thalita, se cada apoiador de Lula, não precisa ser todo mundo, Lula tem aí 40%, num universo de 140 e poucos milhões de eleitores, isso corresponde a 60 milhões de pessoas. Se desses 60 milhões, 10%, falar 6 milhões, resolvem sair à rua e cada um, em 20 dias, virar um voto, o Lula vence no primeiro turno. Agora, isso é papel da campanha incentivar. Então, eu vejo a pesquisa, mas eu estou tentando ver a pesquisa com as decisões de campanha. Não pode ficar tudo nas costas do presidente Lula, meu Deus do céu. Eu acho que o presidente Lula e a presidenta Glaze estão tendo um comportamento, olha, show de bola. Agora, os formuladores aí da comunicação e tal, precisam tomar um todinho aí e fazer uma campanha menos passiva, menos convencional do que está sendo feita.